já que vai ser e vai longe e vai lá já aqui ah já conhecida se assim occur e olhe ele 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 no 5 7 7 Eu vou dizer que a decisão é para nós. Vamos fazer isso. 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 como você quer dizer que você quer dizer o nome da coto de você e mesmo comigo o problema de base n sgpw não mesmo que ele não da verdadeira a Beyoncé pro ver a decisão o problema de base ele cumparei as passei na mesa mim e também duas minhas filhas a uma cidade vamos nos pause demoras e vamos uns decisões nós precisamos que o mundo que vamos ser habitados devemos manter a vala se pôter nós vamos ver se nós não temos aqui 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 você não está aqui não é não é o bagulho da feta por anglo oi não wafon wafon tv do o que é a gente? e tem uns problemas aqui bom noite você saiu? o que é a saída? o que é a saída? o que é a saída para o mesmo tempo? pode ser mais fácil isso é bom o que é a saída? o que é? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Você vai fazer foto? Não, eu vou fazer foto, eu vou fazer bensilhas. Ah, bens? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E aí... Prende a chazinha lá. Fique com a chazinha lá. Ah, só me dá isso aqui, eu. É isso aí? Você está burrando? Você vai dar uma abertura? Você vai te dar uma barriga. Você vai dar uma barriga para a gente? Você vai compartilhar para nós. Você vai dar uma barriga para nós, por favor. Minhas amigas, eu vou fazer a divisão. Todos estão compartilhando. Todo mundo. Todos estão compartilhando. Lembro que vai ficar, lembro Agora vamos sair Terreno いてi que não vai ficar Poder, quem vai ficar e stick Você vai ficar falando Você não vai conseguir Você vai ficar com prends 쇼 Você vai pegar o fogo Você vai ter que корot proceso Você vai ficar com comprar chéri mas chita mais baissé mais baissé tout doigt É a casa? É muito obrigado Porque ele vai fazer... Ok Não, não estou a ver aqui Meu amigo, vamo a todos aqui Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Ei, ei, vão te falar aqui Não, não vão te falar aqui Não, não vão te falar aqui Vem aqui, vamo aqui Ei, meu amigo Ei, meu amigo, como você está? Como você vai? Você vai lá com isso. Como você vai? Gadi. Não, não. Mas, você está aqui. Você está aqui. Você está fazendo uma vídeo. Monique. Bali. você está aqui. Você vai pegar a mão de mim? Mas eu vou pegar a mão de mim. Eu não fiz isso. Eu vou fazer a mão de mim. E eu vim naquele dia, porque nós estão, autorização para vir porque nós sempre fazemos a nossa prop e nós falamos para para que isso, fomos vídeos vamos fazer vídeos, vamos fazer vídeos vamos fazer vídeos, vamos fazer vídeos ok e e bom joão, bom soar, não é pôr de Koto Blanche e vamos guardar lá, se é preu isso não te pôrtei ainda, se é ou até para nós, para você te pôrtei se é mamã, se é mamã se é mamã, se é mamã, se é 20 anos se é mamã, se é mamã, se é mamã se é mamã, se é mamã, se é mamã se é mamã, se é mamã e isso é preu ok, se é preu ok ok, vou guardar lá, se é mamã e vou me prendre isso e e não não em Ae em Ae Cem Ae Nós... Eles falam, cada um aqui Nós falamos todos com aqui Todos commos ali E nos l ..." Dois dizer porque tudo com vai a73 wrists , virou pose abajo Todos com 무� Nursing Nós falamos todos comolo para brincar salão bissemente tudo m mini lá co va dar de cima da様 apila pela 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 galã com no vali e nomeada do clave o fui 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 assim bagai e gan ou não trouva a sítiva né cote môn de novo bom nada daí ela edissa ou não barroa retirada sana o nas e vou acabar ok não vai evitar a fonte e foi no fonte cita tudo isso e jodhia lá são gojo e Mas o namorado disse que atuaram todos os que ajudaram. Todos sabem que se façam o mal. E tal vez que a gente tem o que a gente. Vamos lá atrás e não vamos lá e a vên da sua casa. Nós vamos lá e a vên da sua casa. Como? Que legal. Por favor. Porque tu fredes nisso. é só, né. Mãe! 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 Mãe, 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 mãe qui fret, mãe qui fret, pós-te? Eu a se vi a fredi. Nun com a nibã, eu vou me apa se vi a fredi. Jodi a la gongu, decisão pou nou pran, e gan pi laga kaptalite. Mou nãe qui la, ta pou pou pataje la vlapõnou, la gel longou pou nou, s'il vous plê. Tout moun ki la, kôri, 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 kôri pataje la vlapõnou. De pou pou kôte nou, Quando éramos, quando eu te deixasse, quando eu te deixasse para nós. Mas de hoje, eu vou falar da Review Jouem, como é com ogyera deles. Quando eu te deixarei, eu compre5000. Mas quando, pega isso, pega tudo, oder? Você sabe que eu fiz fica indesas, porque o mundo está vivo lá. E mesmo quem vem, vem aqui,енный com o Bigapésa está positivo. Viz JesusPD, você não tem a coisa de a coisa de a coisa de a coisa. Por favor, você não tem a coisa de a coisa, é que você sente nada. Você está meio que vive um hoje. E não tem um freno na pali. Alô, sa nou di a, fre nou nou te pa lavel li, alba gan e pou avel, nou e men an pil se fre nou li E men, mpense ke, nou ge kik bagay pou nou pale, avek moun yo Alô, nou mande tout moun ki la, koui 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 pataje la vla pou nou Mpense gen moun Mpense an pil Jojo, Krens Pol, ki di konsake E, pa blie, mes amines an pil moun ki la pataje la vla pou nou, paske nou ge pou nantre avek Go decisyon, go bagay pou nou pale, ansama avek ou ki tre trez important E, mpense gen moun ki te gen chans, ki te we Moun mpense gen moun ki te we, moun konne tet la Moun pap moun del blokan pe nou, paske tet la E pa ka ki tet la, tet la an le, e pa se li avek E, nou, fe yifo, nou toune bo zon moun yaya E rezon ki fe nou toune, se pase ki, nou genye Tekou lè nou konne moun ap soufri, tekou zon kote nouye la, nou apren apil moun ap soufri Si sa ke fè, e lè nou te venye, nou te pa moun misa pa aksidan Paske nou pat konne, apre sa, sa te vin pase an kon, nou te vin kon lot moun Nou vin nan zon nan kon pase, nou apren kon lot moun, nou ap ap soufri talen Nou ge pou nan bo kote E, nou kontan, paske ki, depi lè ke nou moun nou atre nan kaye la Nou kan ap di, gen chanjman, pas sa madame? Oui, gen chanjman Gen chanjman Ok, gen chanjman E, sa ki tap bay plis moun poublem, se man mi katre 20 zan sa E ki ap soufri, ki tap soufri gran gou Sa ba an pil moun poublem Gen pil moun mpense ki, bon Son live, menm san mil moun ni pa trive Paske pat gan pil moun ki te gade live la Paske Facebook nou ap bay problem, an pil fwa moun bawe Mwen, mpense sou tiktok la, gen moun ki koupe live la Yo la gel plisye kote E, le fe, li fe, li fe, li bar api la atensyon Mou kom de gon dam ki, ki te, an pala avek mou Kite ban moun, ki te vou yon kob Li din la plisye lot moun Se, se kob la nou get an pote, nou fe vide oua nou pote pou personaj la E, jan nou du la paske, men si na pide lot moun Le ou ba an bagay pou moun moun, nou si pose fonga pou nou pote el pou li Ou kompren? Egal an E, mwen te ba dam nan Non met bel 400 doula Bani nan Mwen moun Sa ne pa lachete manje, atale voun batande dam nan gen doa Anjouet Men non, non mwen pa e boul, msou Mwen, nou ba ou sa, pasi nou avle pou anjouet pou pa 10% de bon bagay nou pren Adjou Non mou konen, pou poteksyon pam Non mou konen Non mou konen Men kan mwen, dapren pou achete manje, voun mwen ba oul Mwen zami, sa nou pa pon la Mwen konen, mwen konen Mwen konen Fou, ou kon sati fati an Oui, si dam mwen bagay lan te di bon an Mwen konen, mwen konen Sa se jes prekosyon, pas so gen doap espi kon mwen ou di kwa ake, ne te resevon koob Non Yo te prek Non gen doap di lan jouet de konsa ap yon moun di Oh, yo te bon bagay nou pran la den, mwen konen ki moun a risen e cheri Tande? Ou pa konen mwen konen O kon ap espi ke le konsa ap yon moun nan di jes voup Ou di lan pi yo pren lo ga de lo m sou rezo sosyo Mwen konen Mwen konen defense nos bombas no baby net no papo ladei sabe de bala machiado dos de bala oi sou de eo di sabedoria sonho não vim de as amas asstumas vai pedir no paço não é de male sim deco joel mackinson chanjo mackinson e de novo bom dia remercie-me tudo diaspora Não, mas, não é muito bom. você disse que não gostou que vocês não gostou, ou você disse que você gostou. Eu mesmo mesmo que você gostou, você falou um monte de vontade de fazer um monte de voce. Você tem um monte de vontade de fazer um monte de doença. Já o monte de vontade, você tem um monte de vontade de fazer. Isso? Você não vai passar para nós, eu dei bons resultados. Está tudo, hoje é o mal avec. Sa go malady a mamie? Gwangou Gwangou son go malady Son go malady Mamie, mas a map do Non, non Tout diaspora aqui lot bo Mwen pon yon rendezvous Ansema avek ou Mbon promesse Mem si moun pavo e pou Map toujou pot kob manje pou Map toujou fort joun kob manje Ou pap jame soufi gwangou anko Gwangi Outan de chéri Merci beaucoup Oui Nepot let ou pata latou Ou compren? Nepot let ou pata latou Map toujou Fete tout sa pou mwen fe Oui Sa son promesse mou fow Tande? Merci beaucoup Oui, tout glouabou bon Sa son promesse mou fow Merci papa Oui, tout glouabou bon Sa son promesse Nan nou program nou gen Kirele potéje N-V-A Potéje Potéje V-A Potéje V-A N-V-A 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 Si nou fon logo pou potéje V-A Se figou la pote Tande? Merci beaucoup Visage ou la pote Merci beaucoup papa Mouan de vene Oui, oui, oui Merci bon Tout glouabou bon D-V-A Mouan de vene 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 Chak mouan Chapéna Mouan Mouan de vene Mouan de vene Mouan de vene Mouan de vene Merci beaucoup Boun Oui, merci Boun O sous ton patala Avec nous N-V-A Mouan de vene Mouan de vene La Me fisi en la Si sefali Si bonti Bout Bout Moucha Patrap Si chafali Kibonti Bout Moucha Kaspan N-V-A S genetically Serra thama Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. E, nós swipemos. E, nós faithful, nós contamos. E, nós temos uma palavra rápida para hoje. E, nós الخ Crash. E, nós考emos que nós temos uma cidade que fazer comér� plus. Mas, nós temos uma palavra de pessoas que nós queremos. E, nós temos uma palavra de Today nero eàn, eu penso que nós falamos tão bem ler. E... Life aqui, eu caso lá. E, nós temos muita gente que gostou bem. E nós podemos cảm� bloss �икHam. E tudo mais, muito��서 para! Mas a gente, viu? E, parce que li vraiment, vraiment difícil. E non, gente, petit garçom saliem qui te... Li pôrko manje? Li fin manjou, baii de mad... Salgue. Ambe, al balon bagay nou. Degajo nou. O konneti mounil, baka prongan gwa trop. É, konnet manetim. Mhmm. Al balon bagay pou l manje. Mami? Mami? O konn prie? Prie? Oui, prie. Prie? Prie, prie. Prie? Prie, prie. Prie, prie. Prie, prie. Prie, prie. Bonsoir. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E, sa, se moun, se moun ki, mami an moun dou sa, mami sa li moun li, li gen moun, li janon dou la, mami an gen moun, e se kon sa, bon dia fé out, kotek pa gen moun, paske, e, pou nivou, mami sa li moun tap soufri gangou, e se pa anjwet, e le finito, le bon dia li moun li fé out, li fé out la ne, paske, nou santi ke akadeven dizan, gan moun nan aveg, lideka, moun, oui, mes anmi, tout moun ki la, pronti ches ba, nou moun pala avek nou, e, pronti ches ba, nou moun pala avek nou, mes anmi, jan moun dou la, moun bral di, api l bagay ge moun kap facha avem, moun ki vle m pale, di, konsa ki, pali, paske, goun bagay nou vle adrese, papa, febi, goun bagay nou vle adrese, jodi a, nou vle metel kle, pou tout moun ki gade live la, e nou vle pran desisyon pou moun ki la, ede nou pran desisyon, nou kle nan san ap di a, nou kle, tout moun ki vle m pale, di, pali, maken, goun bagay ka ki pase, moun bezen tout moun prete ma atansyon yo, I love you so much, Pern, moun bezen tout moun, anik di, m pali, mwen vle ou moun ki wou an desisyon, paske goun bagay ki pase, moun tou jwese honet devan nou, paske moun kon ki mize nou, paske nan diaspora, moun kon ki soufras nou pran, paske moun men tou, fe 15 an, lout bo, desisyon nan men ou, paswa lem di lem pali, lap fe moun mal, se paske moun di baye ki pa bon, se paske moun konen apil fwa verite a baye poblem, me sa ki pase, ede m fè jizman, moun yo la, pa vre, tande bien, sa n ap di a, nou gon fre nou ki rele nou, m ba bezen di nou nan live la, son moun m ap toujou remen, m ap toujou remen, e m ap di sa, bon zete menm se pas akos de li menm, paske m ap jem gre wole avèk moun sa, paske m konen son moun ki rem an pil, me sa ki pase, mè moun yo la, nou pral pale, mè moun yo vin la, tande bien, nan aide moun kompren, an pil fwa, sa moun pa kompren, lè nou fè live pou yon moun, nou toujou fè, bouk, videyo, kob nou baye moun nan, nou pa jem fè ere sa, mè m ap di kek moun ki la, pa fasha avèm, nou tam prisambol diya, loun moun pa e devan nou l fè live, lap li pa di a isen, yo gen do a gen fami yo kap soufri, yo goun moun kap soufri, yo pa chan vle pote me bay moun nan, yo goun moun yo ki nan problem, yo pa chan vle pote me bay moun nan, tande sa m ap di a bien, moun ki fache a fache avèk moun, sak pa fache avèk moun, moun kousa ki yo pa fache avèk moun, lè nou goun fami nou moun kelkon, kap soufri, nou pa noublie si yo egziste, lè moun moun yo pa let nan live, plim sou do nou kampi, bagala pa ka fèt kon sa, lè nou gè fami nou kap soufri, nou pa souse pou yo, nou pa chan moun kon ki jen, ote manje ki jen, obre, lè nou moun pa let nan live la, se bese lbese tet li, moun moun ke ap fè live la, oui bon te ban moun, me se, se bese mbese, se la ke moun moun tou moun pati, pafwa lè moun wè moun fè foto avèm, moun konè mba yè, pou ki sa moun konè mba yè, paske, ki sa m fè, se vin im vin ma pe demale, ki sa m fè, se mandè m vin mandè, se bon bel bagay, moun toujou pa lè sa vek pelkwin, pelkwin toujou di sa, y toujou ap di makè nou, on lè, tout rev moun mandè bon di, se on lè pou m gen kòb nan mèm, pou m ap fè tout sa, an fè mbabe, je prete sou zwa, mante gaspwa kapi dem pa dan trezan, nou di mèsi avèk Frelikson, e ou moun ki di sa nan live la, Frelikson, nou te la, Frelikson, desan, nou di mèsi pou, pou respect, pou kompren ni bay, pou kompren nou vreman, vreman apresi sa, pou kompren nou vreman, vreman apresi sa, mèsi Frelikson, e, lè nou gon fan, mi nou kap soufri, nou pa jem voye jesou li, lè l goun moun na paret nan live la, nou ge poublem, pa fwa ki sa moun fè, si yo konem bi an Pelkwin, si yo konem bi an Magadfot, si yo konem bi anvek moun, jè, moun yo konem bi, yo konem bi an di moun, moun yo konem bi an, yo konem bi anvek Vitali, konem bi anvek nipot moun, moun yo konem bi an, ki sa ou fè, yo tseke moun na pou, di non, 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 lè moun na paret figil lan, kamira, moun nan ge tan konem, ki si le moun da ti kap gadil, pa gen yon moun wèk paret nan live, pou l paret pou l vinman de sekou, pou moun te pa gen problem, manti jaki, pa gen yon moun ka paret nan live, jè, moun konem bi anisege karate, ka paret nan live, pou l mette figil lan live, pou pa gen problem, mwen mèm, son sel jij mwen gen, yè mte fon live, e, mè moun yo lansam avek mwen, mte fon live, yon dam ki vrem ap soufri, nou kare dam nan ge problem, nou kare figi dam nan ge problem, yon nan moun pam, fon apel, nou, on moun de yon, fe apel pou moun yo, api yo fon apel avek moun pam, moun pam ki an dan, bon, mè zami, tem zon bagay, moun ap soufri, moun nan nan problem, si moun nan vin fer live la, moun nan di, kon sal bagay en sipo, nou mandon kop pou moun nan, eske n basipo, se pa moun nan kop la, se desisyon m sa avek moun yo, sa avek di, lè nou kon fami, nou kon moun nan vin nan lav la, mi zami, li pi bon ke nou wete silens nou bagay en, espesyalman lè moun nan vin nan lav la, nou wè figi moun nan ma kelgen problem, paske, mande pa de zonè, touye, vole, yse de zonè, si sak pa bon, sa avek di, lè nou kon fami, nou nou kon moun nou bi, lè moun nan vin nan lav la, se pa lè sa pou nou bezè, vwè pye, vwè pye, vwè pye, vwè moun moun de, vwè moun mande kop pou moun nan, moun santi gen problem ki sa moun fe, m vin live, se ak moun gen avokas a ou la, se yok pa lè desi, wazim ki sa pou moun fe, kop la la, piti koul gounen pot salia, se pou dam nan li, vwè moun ki di lav la kou, le pite telefon ou kak gen problemi chéri, sa ve di, lè nou gon moun, vwè moun moun sim da gon moun pa mbakon, nanti fami mbakon ne ki, paret nou live, blende, mbi to badian yon, mbi to ret silens, wè, wè sa rap fem, a yon nesesite moun nan gen, paske, zami moun mbè kouem, pa ge yon ki paret la, ki konen ki moun pral, m pral pose moun nan kesyon, takou moun son afem ye, moun son detektif, e, ki lò te manje, ki problem, ki problem, se pa, li pa bel pou m fè, se pou m bel bagay, li pa bel, tan kou pa gen anye ki bel, tan kou lem alo kote, pou ma detekte moun nan, jiste pou m kafe moun nan, pou l pose l kesyon, kote ke pou moun nan, lem pose, ki so pou l telman pale, nonsans, ki touche ke moun yo pou moun yo e, de, pou pa aki fasil, sa ve di, jijo la, moun mbè pran desisyon, vini madame, se moun yo pal deside, se moun yo pal deside, moun pa gen doap mal fouye, mèm pou mtan de, gen moun se se la, o se se la, dam nan fou, te de pa doap, petit se se la, moun pap fe bagay sa yo, se moun ki la kap deside, kob ki ramase ya, piti koul go, moun yo te vwye el, ki esou konen kap, moun yo kap deside, si moun yo deside, o di mbali, ma badame nan kop li, moun yo pal deside, ma pren metel pou, pou vilaj, mè se moun yo, depi yon moun te ki da pa et nan live, apil fami ki sa yo gen, jaki, le moun nan fin parete nan live la, lesa yo deside moun nan te gen poblem, moun nan fou, tet li pa doap, se si se la, li pa gen poblem vwe, pou bien dou, pou bien dou, yo pa di sa, yo pa di pa gen poblem, yo konen gen poblem, nou mèm arrive mwande, nou mwande, eske se la dam nan domi, gen mèm fami mèm, ki pa mèm kadi, e pa mwèm nan, lop moun pam nan, yo pa kadi, yo di yo pa konti la domi, yo pa konti la domi, sa ve di yo pa gen kontrol moun nan, se pa lè moun nan vini, nan live la, pou lispi kon poblem, kou nan pou na pese, konvek, kou nan pese, ba yo pa fete kon sa, madame, e, mèm dam nan, mèm moun yo, legal, fonti kampe la madame, pasese ou poussee nou pral, pasese nou mèm nou pa fè, e, mèm speri ki servis la bon, mèm moun yo, e, o, servis la pa bon nan, di de shon as plis re, e, servis la pa bon, mèm moun yo, e, ok yo, ok gen moun kizim libo, ok, mèm moun yo, mèm moun yo, mèm moun yo, ou mèm ki la ki avek nan, e, mè, mèm moun yo, mèm moun yo, nou ge recevon apel yè, ki fè nou kompren nou, ok, mèm si pel, ti gason, mèm moun yo, NBS, dam sa li mèm ki te, wèm jò di al miyo la, paske nou mèm nou pasè, mèm baye se yo se la, dam sa NBS, ki kèlèman malad, yè goun frip bom nan, dan vantli, wèm goun se vantli, paren set li asen, son ti, on ti mèm nou pasè, mèm nou pasè, a, ou kompren, nou fò on ti baye pasè, mèm nou pa bal pakèt mèkop, nou fò on ti pasè, mèm ti abè, ki yon ti jan miyo, dam nan te vi nou fè live la, li pose nou, li di nou tout bagay, nou recevon apel atreve, yon moun nou ki di nou konsake, dam nan fou, ta se preye bagay la, lem te fè live la, dam nan pa moun piès aspe moun ki fou, nan, dam nan pa fou, mw recevon aspe kote ou boun moun yo di kwa, yon ke pa pitit dam nan, on lot apel fè tankor, yon fè mou kompren ke, oui se pitit dam nan, se l pren pren, li déplason kote avel, li pren, li déplason kote ansam avèk li, ta lem tande ke, se pa pa pitit ki bagay se se la, bon mè zan miyo, mèm lèy ap soufri l malade, la loupita li paka bagay, se nou mèm ki fè kontra avel, l'abdomi nan raje, e nou mèm moun yo, eske l'abdomi nan raje, ou di m, gen chans pou l'abdomi nan raje vwe, se vè di dam nan pa gen kote pou l'abdomi, mèm fòmin pak a di l'abdomi nan raje, koune a mesan mi pou nap dim dam nan fou, koune a pou nap dim konsake pou m pran pitit, pou m pran pitit ba nou, kouman m pran pitit dam nan ba nou an, kouman, mèm si nou te pa, 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 pa pitit, kouman, bay sa nap touye m pou li, ki jen m pran pitit dam nan ba nou an, si moun l'abdomi nan raje, l'abdomi nan raje, l'abdomi nan raje, gen problem kounyan la, li passe nan mbès, se pa mouman sa moun mèm pou mal, pou mal pran, gong kounen m de deo di, ou kouyap kontra avèm, ou pou m pran pitit la pou m bay, mouèm mèm kouyal pran pitit moun yobay? Mouèm mèm kouyal pran pitit, mouèm pap fè travay pa m nan kon sa, si dam nan gen problem li malad, moun nan ki te li, ou bien fòmi abandone, kounyan l'abdomi nan raje, se pa moun l'abdomi nan mouman moun mèm pou mal fè rayisab, moun pap fè rayisab, e jamb du la, mouèm pa gen pyes problem avèk, moun pa m nan ote rayi a, mèm mèm moun te pala avèk moun proj mouè, mouèm pap fè bagay sa yo, se ak fè jounen jodi a, dam nan kounyan li, en l'abdomi nan ti kop pou lan fè me kaye li, pou l degaj el, dam nan pa fou, dam nan se malad li malad, li pa fou, tèt li pa pativri, mou pa kap rayi l'abdomi di, ou se pren l'abdomi pitit l'on kote, li pa fè kon sa, mwen mèm mbran, si m prati moun nan kounyan mbetave, mwen mbran ti moun nan mba nou, papa pitit mou bay fòmi ti moun nan ti moun nan, nan ki san l'abdomi, abè mwen mèm, sou bagay e jistis map fè, mwen pa la pou m fè bagay sa yo mwen mèm, mwen la lèvou m bay pou malere, mwen la pou mbalil, se sak fietem, se sak rispem, sa vè di, lè nou gon moun kap soufri, nabandoni moun nan l'abdomi nan raje, nou pa nou kout l'abdomi, li mou man paret, li paret a ti moun ni, bo sa mou ka di nan sa, e yese moun nou telman l'abdomi, moun telman investigel, kek moun chwa si fonjes, mwen mbap fè sa, nap mande moun nou la, tout moun ki dako pou nou remet dam nan, kob li, nou vwe balia, ma ke wè, nap fòm vòt, zakè mwen fè nou vini, map fòm vòt mwen mèm, e moun ki vwe kob yoye pou vòte, map fòm vòt, mwen mnate pa mge dan di wè, mbakon mbaga yap di moun konsake, ou kompren nan go chwa dwa, talè moun mèm lè mal bagay, mal prant si moun nan, talè m matande son bagay, mdi planifi, mbana bagay sa, mbana mbaga an yen pou mou a piti tou, mbapal touche piti tou mbaga an yen map fè, ou te vini pou ed, nou ed ou, nan bò kobou, mbana pou mkenbe piti tou, mbaga an piyes konplou, mbgal men an piyes moun, el el dap domi nan raje, am te wè nan raje al domi pou kont li, mbakon mbaga sa nan palim nan, pa mi tim nan zè moun, pa mi tim nan yen, ok, moun yo dako woun bay dam nan kobli, talè, nan bay dam nan kobli, nan bay dam nan kobli, tout preske tout moun dako avou madame, talè, nan bò kobou walfè me kawou, tout se wikapton bi la, blen dou bap gade, wikapton bi la blen di, mbaga ovou in the l Users, Que a gente vai levar cita em outri Belinda Não, mas está但u Não dá para menos cita Que a gente vai levar Que Ms que vem a levar Que pessoas vão levar a mim Ou então você vai levar Existem que você vai uns mal por isso Eu não me vamos? Eu gostei Certo Quem é a minha minha amiga Mas não é isso Mais mas eles não são Só uma pergunta Todo mundo conhece a minha irmã Não, 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 não. Não, 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 não O compreve? Na bo ko bo Ou ala conta ko bo na bo ko bo Ou ap degajo ou mem Mem, tout mundo da ko bo ko bo Tout mundo da ko O compreve? Legal Mou mpa konne kote Kote k passe tete ou chua Mpa konne kote bai passe ou dit tete ou chua Mwa tete ma pa show non Mразio Mwa mkone tout sa ma pefe Tete ma pa show non você disse que você não tinha partido para fazer isso você não tem que ir para a escola? você não tem que ir para a escola? sim 5 plus 5 10 10 plus 10 20 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 21 20 20 20 30 30 20 21 22 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 A gente tem a sua vida, a sua vida. A gente tem a sua vida. Mas a gente tem que responder. Você vai dar uma pergunta que é o que você vai fazer. Sim. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para ir para a sua vida, para um bátio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você disse que você vai lá para salvar a velha? Não. 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 Vamos lá. Não. Vai lá posso dizer, é, que é meu pai que vai lá em teoria. Se você vai lá pra fazer isso. Vai falar. Você vai fazer isso? Você vai dizer que você vai vir lá em ir lá para ele, para eu ir lá em ir lá? Vou para a minha vida? Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o que a sua vida. Est-ce que nós pensamos que eu entendo porque eu não tenho acordo com o meu para eu viver para eu não tenho acordo com para eu entendo para eu fazer o propietário? Est-ce que eu estou bem feito? Est-ce que eu estou de acordo? Est-ce que eu não tenho feito isso? Ou bem, dê-me já não pensamos? Porque eu não tenho um justiço. Eu vou dar um novo. 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 Você vai dar um novo. Isso é um novo. Isso é um novo, porque o problema está tudo. Eu digo que você tem que tomar um pequeno ou desplazes com o seu pai ou sua família. Você não tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Você tem que fazer isso. Nós somos malados. 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 Você descobre que todos nós não sepy, o que tenemos vocês juntos e nós. Muito obrigado. Porque nós sabemos que uma falla muito. Para você vair eles podem dar uma situação pra não avisar ... Ouagar, Esper. &a estes? Esper para vocês irimporte ondeっていう a fé. Esper para você ir. Esper para você ir até xa. Esper para ficar ali. Esper para você irtar para o que vocês estão fazendo ela? A palavra é como papá está acompanhando? O que você está fazendo isso? Não. Não é porque você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está dizendo que você está fazendo isso. É quando você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Ele não está no lugar de si. Então, esse negócio é esse problema? Quê é a problema que desenvolveu a transformação disso? Quê é que você vê que vai mais mal para você? Seja conversa no nosso, quem vai mais grave? Quê é como você já está acostumado? Eu sou uma coisa mais legal, mas é uma vez que me pônei o trabalho. Um, uma vez Você faz ter uma forma de ficar Você está falando de um professor Você está falando de um professor Depois, você estávando com ele Você continue para ele Mas se comece não, sim, se comece não Ele começa a doença Ele vai vir agora Ele vai vir agora Ele vai vir agora Mas ele sabe Ele vai poder fazer E não sabe Então, você está dando Ele vai começar Esse nível Ele vai começar Para dar uma vez Ele vai sair Não, você disse isso, sim? Você disse isso? Você disse isso? Você disse isso. Se você disse que eu conheço normalmente. Mas você se conhece como se fosse menta? Não. Você disse que você disse isso? Não. Você compreende? Então, você está falando clare, então você vai ver o seu pai, não sabe? Sim. Ele conta o pai. Você vai ver o seu pai? Você vai ver o seu pai? Você vai ver o seu pai? Sim. Você vai ver o seu pai, não sabe? Então, você vai ver o meu pai que acompanha você aqui. Você vai ver o seu pai? Você vai ver? Ok. Ok, isso vai dizer... Ok, ou não... Ok. Tendê bem. Mas você vai ver o seu pai, eu vou dizer claro. Se você vai dizer, eu vou mentir. Eu vou dizer, você vai ver o seu pai. Você vai ver o seu pai. Isso vai ver所. Não tem pensado. Mas você vai verے outwards. Ele não tem pensado. Ele não falo. Ele talvez aprend já. Isso vai ver três outros três pessoas. Mãe de roupas que�vation. Então, o seu pai美 dizendo, você vai ver o seu pai? Ele vai ser o empolgador. Na brigada. Eu fiz isso tudo claro. O tem bromético. Ele vai ver o mim. Aqui é um alguém que dizia. Você vai comer. A zoomtando. Ele morre. Se palik papatigasyon sa. Compran bien. O monsieur na brigada la? O papa pal. Ok? Ok? Compran bien? Sa ve di gen 3 moun nan foto. O compran? O compran bien? Parce que. Se yun nan moun sate gen pil difficulte pou kob la. Parce que pou mizè nou pose. Pou kèksyon konen pose dam sa aye. Ak pitit la. Denye vote. NBS. Badam nan kob li. Ou bien non. Sou dakor di oui. Ou padakor non. Denye vote. Vin ken be moun jaki. Kou moun met dam nan. Kou moun met dam nan. Ken be sa moun. Nap kon denye vote. Denye vote. Kébe mou mou kwa. Nap gadem mou. Denye vote. Badam nan kob li. Bou la l'anferme kaya. Pou l'alp sote nan aje ya. Denye vote mè. Wann an bak et gou mè. Denye vote. Vwne te ti souk la sou li. Sou dam nan koul baye. Denye vote. Tadè. Denye vote nap fe la. Vin gada ven pou nou e kou moun kap di wii. Pou nye met dam nan kob li. Pou nye met dam nan kob li. Pou dam nan alanferme kaya li. Pou lal degaj la pitit li. Oui. Denye vote. Por outro lado, o hospitalão está em uma situação. Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, não, não. Não, 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 não. Sim, sim, não. Sim, 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 sim. Tiktok, sim, Facebook. Sim, sim. Quantity. O que está aqui? Não, 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 não. Fonte-feu e pego. De novo, não saiba. Mão de di, oi, madame. Não, não baga-feu, mone de justiça. Embare, di, ovo, e kobla, vô. Lem de embare, jave di, li te difícil. Nen, kobou, madame. Degajo, anfe, me kai, you. Degajo, vô, 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 vô. Jouen pour anfe me kai la, ou kompren? Oui. Ou fê komers. Ou kompren? Premiê baga la, se l'hôpital. O lanjean, jame dou, l'ab, negosyon bay, onde, 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 e, 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 hôtel. Déjume o hotel, vô, 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 vô. Eu kompren? Oui. Al l'hôpital, woo, chéri. Ti jame ou nyo jale l'hôpital. Ale l'hôpital. E aí, nós podemos sempre fazer um bom dia para a vida. Até mesmo, nós podemos ir e ir para a vida. Mas vamos lá, vamos lá. Ok? Vamos lá, vamos lá. Luminosa, ainda não vamos lá, vamos lá. Ok, Madame? E aí, todos nós vamos lá pra lá, vamos lá. Vamos lá, se o bom dia. Ok? Sim, não. Vamos lá, você vai lá. Vamos lá, você vai lá? Sim, gente. Ok? Vamos ver o outro lado aqui, o outro lado. Onde está a gente que faz o juiz? Não, não, é isso aí. Eu tenho uma coisa aqui, é um senhor atroteiro. Eu não posso dizer que ele não vai vir aqui, ele não vai vir aqui, ele não vai vir aqui, ele não vai vir aqui. É isso mesmo. Eu vou dizer que ele não vai vir aqui, ele não vai vir aqui, ele não vai vir aqui. Não, não, é ele. É ele mesmo? Porque ele não vai vir aqui, ele não vai vir aqui. Ele não vai vir aqui. Ele diz que ele vai vir aqui. Ele começa a dizer que ele não vai vir aqui. Não, não, é isso aí eu vou fazer para mim, você não vai vir aqui? Tem a luz aqui. Tem a luz aqui, mano. Tem a luz aqui. Aqui está uma luz aqui. Aqui está. Mas o senhor tem problema? O senhor tem problema? O senhor? O senhor tem problema. aqui a gente tem que ir lá antes se você quiser 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 se quiser Não é normal, não é normal? Você vê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá papi. Vamos lá. 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 Cita não. Vamos ver se bloquear. E... Como é isso? Como é isso? Não é bom dia, mas não é bom. E... você é isso? é isso, você trabalhou como você fazer isso? na 15 horas outros dias, há um professor, a questionek que eles respectam dele e segundo ele arrowuteur, quando você vem nos livros, e caixas o celular para vidro seu público, quando ficasse transcendental em casa. Señora do seu corpo um sobre o Office, não sei como, Tudo bem, nós vamos lá, não se vamos lá, não se vamos lá. Eu vou lá e fazer uma facção de bagagem. Cada uma facção de bagagem não se vai lá e só se vamos lá. Ficc-tok, não vamos lá para o senhor. Você vai fazer o nosso piso aqui. Você vai fazer o meu piso aqui. Meu rapido aí está aqui, meu amor. Ok, merci Eu disse que eu não vou bloquear Não, ok, ok Eu disse que eu não vou bloquear E Ok, ok Ok, ok, ok Que gente que disse que começou a se levar na figura? É a minha mãe que morreu Mãe que morreu Ela morreu Eu disse, ele não vou bloquear Ele não vai bloquear Ele não vai ligar Ele não vai ligar Eu tenho que fazer uma coisa E eu vou vender E eu gostei Eu acho que não tem bastante A gente não tem mais Você talvez monta um mal Não é assim Então é bem Você não me lembra Você não vai pegar Eu não sei Eu vou pegar O que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? Você está aqui? Eu não preciso, porque eu dei um estimo para a gente que isso há más dias, eles vão conseguir a gente que isso. Eles vão conseguir a gente somente, que isso vai conseguir. Porque todos os sentidos estão expostos lá. Você faz o trabalho para o mundo, eu não sei capaz ainda. Eu não posso falar com todos os quartos. Mãe para o time para o mundo, então não está para o mundo. E não está assistindo. Não está assistindo para o mundo. E não está assistindo para o mundo? Para o mundo mesmo para o mundo. Para o mundo… E faz isso para poecer. Sóhaltava assim. Sóhaltava assim. O mundo que faz mal. Ok. Quando há lá, o mundo está assistindo para o mundo. Isso é lá para o mundo? Quinta, aqui, para o mundo. Porque na vida, não está assistindo para o mundo. A gente dorme. Mas quando a gente trabalha, para o agente, a gente faz para viver aqui. Então, você vai morrer. Então, isso é gerente. Quando a gente dorme, a gente dorme na casa, mesmo na escola. Quando a gente morrer, a gente morrer. A gente morrer. Quando a gente morrer, a gente morrer, Eles morreram no tempo. Eu morreram no tempo. Então, eles morreram no tempo. Eles morreram no tempo, então eles morreram no tempo. Então, você fala isso. você diz que a gente morreram? Meu pai, meu pai. Então, você morreram? Minha mãe é morrer. Ela morreram toda a gente morrer. Eu não sei. Sim, sim. Eu vi no mercado para uma desiguação. Meu sim. Quem é o que você está desiguação ao meu? Eu não sei. Para ir ao lado da cidade... Para ir тем que as pessoas estão assistindo. Log GIS não teve uma desiguação. Nesse jogo 1 milhão. Eu tomei um pra ver quem eles estão. Eu vou reparar. O que é isso que é difícil? O que é difícil é? O gran gos, O jardim, O manjar é fácil, O manjar é muito, O manjar é o bagueiro, O manjar é muito bom, O manjar é muito, e o manjar é muito bom. A gente tem que fazer isso. Porque quando a gente tem que fazer isso, se você tiver farinha, você tem que fazer isso. Então você tiver farinha? Sim. Farinha, eu digo. Desculpe. Como você tem que fazer isso? Bom, 100 livros, eu não tenho que fazer isso. Tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Mas depois, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Os caras altos são mal. Eu posso foder mais �ôladar e, estão funcionando. São vulneráveis. Você toma muitas? Claro. Quem quer essedaque? Eles são dizes. Eles para o suelo. Eles adagam no espaço. Eles não gostam. Eles não gostam. manje, e gaz lá vindo para o aparelho, api, quando a sal vindo para o condescend na black green na pavé, ele faz black green na mego se, mas o problema é que a gente vai se torna a gente, porque a gente vai vindo para o aparelho, api, se clima, api, se clima, e para isso é uma vez, a gente vai vindo para o aparelho, api, a gente vai vindo para o aparelho, e isso é que a gente vai vindo, o mundo vem mandando, a gente vai no cl Moore, o número é o número de cl Moore, o número é o aparelho que 확짝gara, panja não é fácil, se você tiverville se você Evangelho que é se você jáopen para o aparelho, se você choreste de canções, nemETE, mas você vai no prome. A gente vai ser um problema, api, Eu tenho um problema. 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 O que você tem aqui? Não, 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 não. Não, 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 não? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, não devemos? Sim, sim. Não devemos ter. A gente se arrumou e não voltou para a gênera. Sim, sim. Se carrega uma das pessoas em cena para ele pegar para ele. O que você diz? Eu estou aqui. Eu estou aqui para pésar. Eu estou aqui para um traficante de paises que parem que não é pésar. Vamos pésar. Vamos pésar. Como você está aqui? Eu estou aqui, como duas vezes. Mas, duas vezes eu estou aqui com a dor de coração e que eu estou com uma malha. Eu vou mandar de foupetoune Mem 4 lapé a di Vi que em bagan Com E 4 lapé a di Mas eu vou mandar Mas eu vou mandar de foupetoune Mas eu vou mandar de foupetoune Mas eu vou mandar de foupetoune Lá foi em baton Oui, como eu mandei zela Zela se 5,61 9,38,29,33 Zela se 5,61 9,38,29,33 Kachapla avek zela Se 5,61 9,38,29,33 Non ki sou zela se Johnny Pye Kote piti piti twa Lelanda 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 Vim non O kamajibana Mua O degajo O degajo Kota O O O O O O O O O Então, vamos lá. Quando, vamos lá, eu não acho que vamos lá. Então vamos lá, vamos lá para o nosso rosto. Olha aqui. Por que você vai lá? Nós vamos para que estamos aqui. Mas só vamos aqui por nós. Mas só vamos para o problema. Tipo que vai no problema agora porque é... Vamos lá para o problema. Vamos lá, vamos lá. É só isso aqui. E... Bele anda, um bello? Aqui eu vou lá a boa. Ok e quem é capaz de dizer? Fê se você pode falar para ajudar você a fazer isso que você faz. Quem é capaz de dizer? Olha. Você não pode dizer. A gente pode falar. Para você falar, não pode falar. E aí você pode falar o trabalho para você fazer o trabalho do trabalho. Sim, você pode fazer o trabalho do trabalho. E aí você pode falar com o trabalho do trabalho do trabalho. E aí, o que você quer fazer? O que é que nós vivemos? Se eu dormi, eu não vou. Eu não vou. Quem você não vai? Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Quem você já jogou? Deuze anos. Você não vai. Não. Quem você já fez um problema? Porque eu não vou. Eu não vou. Porque eu não vou. Porque eu não vou. Quem você tem de mudar de aula? Eu não vou. Eu viz. Eu viz. Eu viz. Eu viz. Eu viz. Eu viz. Você vai ver quem é isso? Eu vou achar 100 dólares para mim, porque ele vai fazer o chapiquinho Você vai achar 100 dólares? Não O que você diz, papi? Ele vai achar 100 dólares para mim Não Quem é o faz? Ele vai achar 100 dólares para mim E quem é ele vai achar 100 dólares para mim Quero que você diz? Tendo uma mudança para mim Ele vai achar um pouco, desde lá Mas quando você vai achar que eu estou no meio, eu vou achar uma mudança Dizendo que ele vai achar um suficiente para mim Claro, tal de cara Você não está achando mais que não está no caminho E você está gostando Eu digo que farine é muito boa, farine é muito boa para comer. E isso é muito bom. Eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui. Mais tem uma campanha. E porque é que tem uma pessoa que tem a organização. Você viu que tem que entrar no hospital? Você tem que ter que entrar no hospital? Sim, você tem que trabalhar. Você tem que estar a outros lugares. Isso significa que você faz alguma coisa? Você vai ter que entrar na campanha. Eu estou a trabalhar lá em casa. Eu já soco aqui. Você tem que encontrar um jovem em casa. Você tem que fazer a gente do hospital. Você não precisa fazer isso. Tem que continuar a crescer. Você tem que continuar a crescer. Isso é uma que vai crescer. De todas as outras coisas. Não tem que crescer. Mas não é grata? Sim. Mas não é grata. Eu sempre vou grata. Não é grata. Não é grata. Você tem de sergonha. Não é grata. Se você tem que lhe vira para ficar show. Não é grata. Não é grata. Isso é bem. Sim. 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 Vamos fazer uma família em Maricorda. Sim. Então então, que você tem que comer, que faça a diferença? Eu estou dizendo que o dia do dia do dia do dia do dia, quando ele morre, e se vai a dizer que o dia traz do dia. Então, isso, eu vou dizer, eu já tinha minutos... E Chakiele vai lá grandir se levantar de uma mão da água? Porque? A água pode tomar as mãos. A água pode tomar as mãos de água. Ela faz isso? Então sempre�ão, antes de ir para estar pictureado, ele não aumenta, ele não aumenta. Ele não aumenta. Ele não aumenta o mesmo prato de luz de água. Para que não passe isso. Não, 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 não. não, 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 é bloqueado. Tigo de di ritansam, e agora, logo de de goutilho oifero, logo de goutilho de goutilho, Mano, Juma, φanjo a bonho oluhero, lá cadeau, Mé, Go mon tiktok itim, Pa gen imaj, Pa konen doki sek sek, Mouk a gen imaj, Telefon ou a gen ti problem. você tem uma tela para você? não, você vai comer? não você tem que passar para ela não, você tem que passar para ela nós temos que passar para ela éраз Rudolph pode para em alas agora vamos alas Eu posso voltar um pouco. Mas o que a gente vai fazer o que? Ele continua para o seu pai. Ele disse que você é filho de Deus. Ele está dormindo e dormindo. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Ele estava fazendo isso. Ele estava dormindo. Como você continua? Porque ele estava dormindo. Eu estava dormindo. Sabe se que o outro mundo sabe que o outro mundo está conseguindo. Que é isso? Vamos ver o problema do mundo. Para que o mundo está no mundo um dia e ver. Quem é o mundo está no mundo? O vizinho. Um dia. Para você saber como você sabe? Para você saber a nossa linha... Você sabe o que você sabe? Não. Como você sabe o que você não pode comer? Não pode comer ou não? a mangi ele foi no WhatsApp lá e não é? não é? não é? Você pode ter uma olhada para você ter um serviço, não tem problema. Eu acho que estão aqui. Algumas como aqui, já tem. ヤ aqui apontas, eu vou fazer isso. Não, você vai fazer isso, ela não tem problema. Você faria de problema, não? Porque eu não sei que aqui está um pouco a gente estar aqui para o laboral, mas é só para o trabalho daqui. E, não, não, gade, não é, ki, jant, não, pa, vremen gengente serviço, vremen, de novo, vremen gengente serviço, Mas, não vale mais que ela não oc siitä que ela não ocuera, e, talvez, ela não ocuera mais uma coisa de rio. E ela não pode encontrar seus papéis. Você compre? Isso é muito difícil. Você compre? Isso é muito difícil. E, não tem mais que ela não ocuera. Você é capaz, você compre? É um dos problemas, porque você pode fazer um personagem assim, seja um personagem que não pode vir à escola, você pode ver um personagem que não pode vir à hospitação ou para que não pode vir à escola, e você pode ver se você pode vir à escola, e aí você pode vir a cidade de mim de mim, a gente tem um manipulateo, porque você pode ir a comida, você pode ir a comida? Você pode ir para você? Eu compro. E isso é muito difícil. Olha muito difícil. E o que você consegue fazer? E quem faz com cuidado a vida? o vídeo o 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 não mandou tampou ele 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 o caso de mim como la defesa chapa como la de suzel que chapela vexel as e 561 9 38 29 33 chacomun que la cabra de que soma apetite demoiselle met leve que de api akouche ou memdemoiselle leve douze ans l'abdomi de dou personaj la même si c'est et normal si c'est jan mouel la la il a fessence nomade chacomun ki la cabra de ni sou facebook ni sou tiktok maman doutan pou fonjes s'il vous plaît mais c'est sabi jali l'hôpital ou en isa chacomun ki la an oufon gestant qui cachat la vexel as e 561 9 38 29 33 cachat la vexel as e 561 9 38 vexel as e 561 9 38 vexel a noé glode ki fè yon gesto zel ki la ge prendou la nou dou mesi pou jes so fe ya mè si a vet la pe fe gaz ou e gaz la pe fe konsa ve chacomun ki la tan pou yi fonjes la ge la te ou men ken bel bien ken bel bien nou mandi chacomun ki la cabra de pou yon kabra fè yon gestant bon an mak ki sa mplanife fe pou yon se lem jen edin ka di sa mplanife mbak a planife an yon si mbak ou jen an yon paske baga yon difisil ou kompren nou mandi chacomun ki la pou yon yedi chacomun ki la tan pou yon men ki kapgade an nou pote seko tan pou yon bay piti pa chich nepot so ka la ge pou moun sa yo kap soufwi fè l pou yon tan pou yon fè l pou yon fonti chita papi fè l pou yon tan pou se sou yon karton wè sou yon karton yon meti wè wè li li pa ali l'hôpital wè an bave vantli li goun e di mbave le motel pou pa blokel wè li se gaz lap fè wè gaz lap fè toujou tan di nou pa konti nou tan di nou mwen di chacomun ki la kapgade an pou yon nan ken nou voun ka ap fè un gest pou fè mi sa bay piti pa chich ou mwen ki la fè un gest pou kachap la sou zèla kachap la avek zèla se 5-61 9-38-29-33 wè gaz lap fè toujou gaz lap fè toujou kachap la avek zèla se 5-61 9-38-29-33 kachap la avek zèla se 5-61 9-38-29-33 kachap la avek zèla se 5-61 9-38 wè gaz lap fè toujou VL Finant ki foun gest sou ki sou fèl chèri se louple le nou foun gest tan pridim sou ki sa nou fèl kwi sou wè bena bay moun kach la bena se chauffè nou ki fè aksidan sou wè bena bay moun kach la moun kach la bon tan di depo wè yon noun ki le beno a Antwan ki bay moun kach la sou tiktok li bon pa jou e li se ni si apè defoun pa kèt gaz ni ba la ba l'problem wè nou gen kal de wan kebe ki sou tiktok ki di li vwe 20 dolar pou moun yo chak moun ki la ki kej jojwi bay moun vwè man wou kompren pasi koun ya pou moun ali a pasi al potopren sali vwè man difisil wou kompren li wou kapak koni e nou moun de moun yo ki la konou gen pite pou ti demoiselle sali moun ki gen selman 12 an kap vive nan kondisyon sa an nou e dit an pou nou moun ki la kap gade pa gen kote pou moun yo wete vwe jaki ouve sa pou moun yo kap wè wè li la vwè man dan chak moun ap deson la pou mpa tombe la jaki wè li men kote moun yo ap vive bagay tach ap wou kap wè tou wè wè li nan tach la wè sa son kai misi a men mwete yon baye ki po si ki po el krazi bagay tach ap wou kap wè li mwete tirel pou moun yo kap wè nan ki kon kondisyon bagay tach ap wè li o lugar de bonheur sítia sion que mundo sabe a vida no mande chacrón que la vida mediante a sofrer na iti se monta pela lexión da si vos legis como desco a metrô vua selva son devisa bonho rabo é mette livre net menimisa no edito api wali kachap la vez ela como é o gás aqui para fazer com isso, sim o ouvi, foi de coco, ele é acabou de abrir ouviu, ouviu mas mesmo que ele fizer gás aqui, ele vai ficar por assim se ele fizer gás aqui, ele vai ficar por assim ele já está malado? ele está malado ele está malado para ele não Nós temos um amigo que fazemos essas coisas. Nós temos para trazer cette coisa aqui. Cada uno tem aqui. Todos assim estão aqui. Todos aqui estão aqui. Estão aqui. Esperamos aqui. andamos aqui. Esta é a porta? Porta aqui? já que prende um bobo no carro aqui é o futeu lá no fonte gestor e caixa pla avec zela c 561 938 29 estil no no momento de chacune qui l'acabra de temps que font gestão oui Kachap la vexela, cê 561 938 2933 561 938 2933 O que você acha que a gente está sempre na dança? Trouxe a gente faz um pouco de estabilidade Trouxe a gente, tem um pouco de papas Trouxe a gente, tem um pouco de papas É um problema de papas Porque eu não sei como eu passei Para decidir a gente que está na avenida A gente não sabe a gente, tem um pouco de papas A gente não sabe a gente, tem um pouco de papas É um problema de papas Se você está noito, se você não coloca a gente Se você não faz um novo um novo generoso Na gente que tem um educação diferente Ah, isso pode ter mal Olha o gente que tem 12 anos A gente não sabe a gente não sabe o alimento A gente não sabe o alimento Ela é hoje a gente, é um grande papas Ela é um problema, um homem Para que não se acabeu Para que não seja o ambiente Para que não seja o ambiente Se a gente não sabe o bom, se você não sabe o bom, que não sabe o bom Para que não sabe o bom, que não sabe o bom com o grosso papo para vir ele em poula bal for lote timo na cor sem condicion, ou para compreender se saco problema na iti, se depender na racine na problema na iti, tout problem gang tirada, sou pa ke timo na mal leve e racine na iti sa ve di, pou nou se ou va a iti nan beze ne pot 50 felixson oui 50, 100 100 men ou pa compreender parce si moun yon vle chanje a iti wè, jan sistem felixson nan fet la pou lè de ti moun yon sorti nan la ria nan chak depat moun ta si kou se gon moun kon sa kilom bari mante tet moun parce si moun prar mou et wop chak depatman pou gon jen ni moun e di, let si moun an la ria weta prene yon mette nan kote pou l'karese voun edikasyon edikasyon sa po al fe lan moun pral balon zam ni po al di non e sou wakote miensan na vou la polem nan se nan racine na liye Se racine na probleme na Racine na qui sa li Se moun ki grandi sa papa Kalalaria, kapsie machine Leopar bagay, sa ou barou fe Yobarou 100 gout de trom Yobarou 25 gout de kimbo zam Se la probleme na y Mba di, onti moun ka grandi avec mama, avec papa Li toujou devinon onti moun ki te charge Oui, c'est vrai Mais le timoun an grandi sa maman sa papa Posibilite pou lvin sorti bandia Li wo Li wo Parce que la ja vin priorite l La si e machine na pou 25 gout Pou 100 gout Bon, le l pa ka venn gout de Tout timoun sa konan Le timoun a venn ge 14 an, 15 an, 16 an Li pap dako si e machine na kon 20 an Se la banditis la antri Li tris Li tris Le l pa konn li a sa ajoute anko O moun ka edike l si l foun baye ki mal Men le timoun an pa gout edikasyon Tout son bali li fe Tout son chemondi il pren la prene Nou an de chak moun ki la kap gade s'il vouvle An nou Pote se kou An nou pote se kou tan pri Chak moun ki la Pas ki Sa pa kote moun domi I pa kote Li tris E sa konne problem nan Gen e pot 1 mil Yon Pa mil Bon, e pot 3, 4, 6, 6, 100 mil 600 mil Kote moun ap mal viv an Haiti Pas e gade leve sa pou web Teko, ki jon moun ap ka si viv Men Ki jon ti moun konsame ap ka si viv Si ta l ekol moun garantou Li dat gon langaj diferent Pa gen chans la Pa gen chans Yo gran moun baka metme Se nou tou ki moun metme Gran moun ap soufri Ti moun ap soufri Personaj ap soufri Jen gason ap soufri Jen fi ap soufri E voutan de ki Nou man de chak moun ki la ki avek Nou tan pri fonjes Ne pot koto branche Kachap la avek zela Se 561 561 938 29 33 Nam man de chak moun ki la tan pri Fè yon jes sou kachap la Fè yon jes sou zela tan pri Pou nou si ndeka menemese a l'opital Pou nou si sandeka fer boli An nou edi tan pri An nou edi Kachap la avek zela Se 561 938 29 33 Kachap la avek zela Se 561 938 29 33 Yon bagen rad Yon bagen rad Demoazel la Mete piyo la pouwe Avanti si ches la Vini kampe la pouwe Ouwe el bagen Li bagen ba e pie Non di mi sa Vini la chéwi Ouwe piyel Yon bagen yon dan vreman Ki sa ougan dan jake Yon bagen dan Mou kwe yon chodye Yon chodye Yon chodye Yon tire chwa Ki sa anko Yon man chet Yon nou edi tan pri Kachap la Mè chita chéwi Kachap la avek zela Se 561 Yon bagen rad Li di sa El bagen rad Mi si yon bagen rad Kase sou e rad El bagen rad Nou man de chak moun Ki la tan pri Fonges Kachap la avek zela Se 561 938 29 33 Kachap la avek zela Se 561 938 29 33 Travay Travay la beje Ed nou Chak moun ki la La gom bagaj sou kachap la La gom bagaj sou zela La tan pri Kachap la avek zela Se 561 938 29 33 Kachap la avek zela Se 561 938 938 29 33 Kachap la avek zela Se 561 938 29 33 Kachap la avek zela Se 561 938 29 33 938 10 Nan ki sou zela 10 Kachap la se 11 Kachap la se 11 938 938 30 30 40 41 32 30 41 4 44 44 41 41 Para dizer, me vou lhe sobre a Gê-Ciú, me vou lhe sobre a Gê-Ciú. Para dizer, me vou lhe sobre a Gê-Ciú. Me vou lhe sobre a Gê-Ciú. Veja nos 509. Telefone a número, nos conhece. Veja nos 509, 46, 74, 45. 509, 40, 26, 74, 45. Veja nos conhece. 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 Papi. Vão avance, papi. Cap domi Sou omo sou kato Weli Ki malade dan figi Onde vai ser aqui Onde vai ser aqui Weli Weli Men papia Cap sofri Oka gade ou ka wera de la sal Oye Gade Gye moun lò gade ou wè soufranse lan Tia vedi ou pa agen sandal ou pa agen kop wachon sandal batibitit la tou Non pas Onde se pa lè pifo Bagen yen pou baye lè me konyala Bagen yen pou en kafè pou li konyala men Ke boutet men ke pou li Ni maman konyala Pala avek moun yon di Yotan pou yi Ede ou fason yon kapal Fon jespo ave ou Pala avek moun yon di Ede ou fason a fè pou ee Sinou karine dev da di non me ase Mwen pap karen mèt noussa se boun zi ki taren mèt noussa Mda di non remerci en pèl Pase nan di ouf nan traka Mwa kote fin dormi Egal Se bon sami ki bon fè de joun la La ba mèm po Ede ou di ou gen pou kaze karen la Youi gen pou kaze karen la Youi gen pou kaze karen la Karen a pou kaze Karen a pou kaze Mena y pou kaze Yon pa pou Nou man de chak moun ki la kap gade etan pou y fonges Kachap la avek zel la c5 61 938 29 33 Kachap la avek zel la c5 61 938 29 33 Kachap la avek zel la c5 61 938 29 33 Kachap la avek zel la c5 61 938 29 33 Non ki sou zel la c4 Johnny Pye Non ki sou zel la c4 Johnny Pye Non ki sou kachap la C4 Asif Wè si gazap pe de fè kon sa El gen el ni Wè devan mbaka moun tro li wè sak moun te a C4 Bala ki moun te ma koukoul gen Prandan nou la li fan pil gaz Fan pil rapo Nan bouch Gen pil moun kap soufri An nou ede moun kap soufri An nou pou te sekou Demwazel vin nou Chak moun ki la tan pou Fonjes Yon el sa son yon son yon San li vo diap Mou mande nou Wè eta pye li wè Wè nou ede tan pou Kachap la vek zel la c5 61 561 938 29 33 Kachap la vek zel la c5 61 938 29 33 Tan pou an nou ede ou tan pou S'il ou plè Yon nou gade ou ti moun kon sa li méni Li va gen gade pou metu ap gade pouwe sak souli Ap gade le pi a ter Fagin sanda landan Ap gade me si a li méni méni Ki goun er ni E tout pi el moun te bou yon l'pajama l'hôpital Cetirio sa hogu en Enfote oveti Si noumen ki fai bagai tachla Méni 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 já não dorme aqui já não couche ontem on douza da devor meni não vai pagar paypal meni meni não ande o mt da cabra de fonges son gestão nos font gestão anoui dit s'enpris s'il vous plaît gaz l'application à mbs gaz l'application à la sylva l'hôpital rapide on nous et des temps ali sa danse oubeta consenari demandem ou noquila tamroi anoufonges ou nofonges tamroi kachap la vexel a 6661 9, 38, 29, 33 Lá, vamos pagar para o tempo Kachap lá, vexel lá, se 5, 61 9, 38, 29, 33 Kachap lá, vexel lá, se 5, 61 9, 38, 29, 33 Kachap lá, vexel lá, se 5, 61 9, 38, 29, 33 Kachap lá, vexel lá, se mém nimey oua, mém diferan nou Kachap lá, vexel lá, se 5, 61 9, 38, 29, 33 5, 61, 9, 38, 29, 33 Non ki sou zél lá, se Johnny Pierre Non ki sou zél lá, se Johnny Pierre Non ki sou zél lá, se Johnny Pierre Non ki sou kachap lá, se Asif Mél servis, ou mém ki lá Lofi nfej es la sou kachap lá, sou zél lá, tanpoui Vele nou pou di nou men kombo la ge pou yo sou kachap Men kombo la ge pou yo sou zél Vele nou tanpoui Nimey oua se 509 40, 26 74, 45 Nimey oua se 509 40, 26 74, 45 Tanpoui si pou vle Vele kounya, nimey oua se 509 40, 26 74, 45 509 40, 26 74, 45 509 40, 26 74, 40, 46 74, 40 Crile kounya la Di men kombo la ge pou yo Fle Do pi la Ki fè un jes pou yo Ke vondi be nou sou zél lá, ki fè un jes pou yo Ke vondi be nou Ke vondi pasan samave Trava la C'est volonté ki fè un nou fèl C'est volonté Tout moun tiktok Partagez pou nou Tanpoui An nou fon jes An nou poté se kou Tanpoui Ou menm ki la Ki ta lò fin fè jes la sou kachap la sou zél lá Wele nou Fou di men kombo la ge sou kachap men kombo la ge sou zél Tanpoui wele nou Sou 509, 40, 26 74, 45 Fou gade Men sa ki moun yo manji Sa sou bayou ele moussa We sa sou bayou ele moussa Dewe sa apren Son farin miyo Se te kon farin miyo An nou e dit anpoui An nou e dit anpoui On ki la kap gade An nou poté se kou tanpoui Baye piti pachiche Kachap la ave zél lá Oui, nou nou e ti ki moun jan Lap vini Sa moun kon ekote nou yon tijan loun Men nan jiri sa On kom konn? On jiri sa On te ki et anpoui fe sa As wo koni ki Son distance Non am jiri sa Mandei chak moun ki la ki a avek nou An nou pote se kou avek fami sa S'il vou kle On nou pote se kou An nou la kon bagay tanpoui Chak moun ki la Se yon jes Baye piti pachiche Mise nou chak ki la nou di fe Nou fe papi sa kado vin dou la pou Ale l'hôpital An nou e dit anpoui Baye ou vwèman vwèman tris Yon kap soufana yi tiwi An pi lanpil, lanpil, lanpil An nou e dit anpoui Baye piti pachiche An nou e dit Yon ti yon jekon nou Chita nou Kapi avanse isi Chita isi Demanze la In chita bo kote la Yon nou man de chak moun ki la kap gade E pou nou fe un jes Tanpoui Yon ti avanse kou la avek papi Api non kou la avek Yon nou man de chak moun ki la kap gade Le papi sa vwèman ap soufri Li bezo alè Li bezo alè L'hôpital Yon si bon nou n'avali Pa confitis la Sousan tou alè Li a moun pre avek noun Non Non man de chak moun ki la ki avek noun Pouyo ka av fonje Baye piti pachiche Baye piti pachiche Baye piti pachiche Anou i dit anpoui Ka chak mla avek zel la C 5 61 9 38 29 33 Ka chak mla avek zel la C 5 61 Ka chak mla avek zel la C 5 61 9 38 29 33 Ka chak mla avek zel la C 5 61 5 61 5 61 5 61 5 61 9 38 29 33 Ka chak mla avek zel la C 5 61 9 61 9 38 29 33 9 38 29 33 vale O que é isso? Você vai lá quando vai lá? Sim. Você vai lá? O que é isso? É isso aí. Uhum. 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 Baby! Não vai, não vai, não vai, não vai. Eu vou fazer o mesmo tempo, eu vou fazer o mesmo tempo. Vamos lá. 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 Vamos lá.